Era uma vez um rapaz que morava nas ruas, lutando diariamente para conseguir um pouco de comida. Certo dia, ao conseguir juntar algumas frutas e pães velhos, escondeu-os em um canto para comer mais tarde. Ao retornar, ficou surpreso ao ver um grande rato comendo o pouco que conseguira juntar, e resmungou. Poxa rato, eu não tenho nada, e você come o pouco que conseguiu juntar? Ao que o rato respondeu, eu apenas estou fazendo com que seu destino se cumpra. Você pode apenas possuir oito itens, e aqui há mais do que isso. Então, estou consumindo os itens além do permitido a você. Mas quem disse isso? Perguntou o menino. O rato rebateu. Foi o Buda quem disse. Se não gostou, vá questioná-lo sobre isso. O jovem, sentindo-se injustiçado, partiu em uma jornada à procura do Buda, para questioná-lo pessoalmente. Seguiu por seu caminho até tarde da noite, faminto, exausto e morrendo de frio. Quando já estava quase sem forças, avistou ao longe uma casa modesta no meio do nada. Decidiu bater a porta para pedir um pouco de alimento e talvez um lugar para passar a noite. Foi acolhido por um casal muito simpático que questionou sua ousadia por vagar por ali tão tarde e naquele clima. Ele, todo seguro de si, bradou. A família então hospedou o rapaz e entendeu sua perseverança, apoiando-o em sua atitude. No dia seguinte, ao amanhecer, prepararam algumas provisões para que ele pudesse seguir viagem e pediram-o modestamente. Menino, nos faça um favor. Já que vai ao encontro do grande Buda, poderia levar para ele uma pergunta nossa também? Prontamente ele aceitou o pedido e o casal então continuou. Temos uma menina e a pobrezinha nasceu muda. Queríamos saber do Buda o motivo para um fardo tão triste. O menino, provido agora da sua pergunta e também do questionamento do casal, juntou suas coisas e partiu. Alguns dias à frente, durante uma travessia montanhosa do percurso, ele encontrou um velho e majestoso mago, trajado em nobres vestes, portando um imponente cajado que lhe conferia todos os seus poderes mágicos. O menino saudou e foi prontamente questionado pelo mesmo. O que faz tão longe e tão apressado, meu garoto? Ao que ele prontamente respondeu. Estou levando algumas perguntas ao Buda. O mago, então muito interessado pelo objetivo da jornada do garoto, respeitosamente pediu ao menino. Nobre rapaz, poderia aproveitar sua jornada para levar mais uma pergunta ao Buda? O garoto aceitou de bom grado e o velho mago continuou. Estudo em vão há mais de 500 anos como ascender ao reino dos céus. Já tentei de tudo, mas nada faz com que eu consiga subir para lá. Minha imortalidade não me permite fazer isso por meios tradicionais. Preciso saber o que estou fazendo errado. E o menino, então, partiu com mais uma pergunta para sua jornada. No caminho, enquanto refletia sobre todas as demais perguntas e como as faria ao Buda, encontrou um enorme rio que cruzava seu caminho e o impedia de seguir a travessia. Como ele não possuía nenhuma experiência em nadar, ficou ali, sem esperanças, pensando em como passaria. Foi então que surgiu de dentro do rio uma enorme tartaruga que, ao vê-lo aflito, questionou. O menino explicou sua saga e como era importante transpor aquele obstáculo. A tartaruga prontamente ofereceu que o mesmo subisse em suas costas para auxiliar na travessia. E assim, os dois conseguiram transpor aquela barreira à sua valorosa jornada. Chegando ao outro lado, o garoto muito agradecido, ao se despedir da tartaruga, foi questionado pela mesma. Você poderia levar mais uma pergunta ao Buda? Sem pestanejar, pediu que ela continuasse. Então, a tartaruga disse. Estou há mil anos estudando para me tornar um dragão. Já fiz de tudo. Estou quase desistindo. Poderia perguntar ao Buda o que eu estou fazendo de errado? Pois eu nunca me tornei o dragão que nasci para ser. O menino então, comovido com o pedido, aceitou prontamente mais essa missão e seguiu seu caminho. Muito tempo de jornada se passou e finalmente o menino encontrou o Buda. Ao se aproximar, saudou respeitosamente o mestre e se colocou à disposição para que fosse atendido. O Buda notou que o menino vinha de longe e que passara por algumas situações em sua jornada que o fizeram refletir. Foi então que o abordou. Olá, nobre garoto. Você finalmente chegou até mim. Vou lhe conceder o direito de fazer três perguntas. O menino então se espantou. Como assim três perguntas apenas? Ele se questionou internamente. Como vou priorizar se tenho quatro? Tenho a minha pergunta sobre meu destino. Mas também tenho a pergunta do casal, a do mago e a da tartaruga. Pobre tartaruga. Mil anos presa àquela forma sem poder virar o tão desejado dragão. Não seria justo com ela. Escolheu então a pergunta da tartaruga como a principal a ser feita. O Buda respondeu prontamente. Essa é simples, meu nobre garoto. A tartaruga fez tudo certo até agora em seus estudos. Esqueceu-se apenas que para virar o tão desejado dragão, precisa se desapegar do seu casco. Assim, ela conseguirá evoluir. O menino analisou as três outras perguntas que ainda tinha, de modo a decidir a próxima. Foi então que se solidarizou com o mago, que igualmente estava preso há séculos de estudo e não conseguia chegar ao desejado reino dos céus com o qual tanto sonhava. Fez a pergunta, e o Buda logo respondeu. Tal qual a tartaruga, o mago fez tudo certo até aqui. E também como ela, esqueceu-se de se desapegar de algumas coisas que o prendem aqui. No caso dele, o pesado cajado. Quando ele decidir soltá-lo, poderá finalmente ascender aos reinos dos céus. Agora chegava o impasse final. A pergunta do casal, ou a pergunta sobre seu próprio destino. O menino refletiu demais e não conseguia deixar de pensar naquela família triste por ter uma filha que nasceu muda. Concluiu que comida, ele arranjaria com algum esforço. Mas saber a causa da mudez da menina e poder ajudar, talvez nunca mais conseguisse. Ele se dirigiu ao Buda pela última vez e obteve a seguinte resposta. É muito simples, meu filho. Ela não será muda para sempre. Ela apenas não encontrou sua alma gêmea. Quando ela sim encontrar, sua voz surgirá bela, como se ela sempre tivesse falado. O menino não tinha mais perguntas a fazer, mas se encheu de esperanças com as novidades que levaria para aqueles que encontrou em sua jornada. E assim sentia preenchido o vazio que ficar anteriormente a não ter o direito de fazer a sua própria pergunta. Encontrando a tartaruga, foi bem objetivo e contou a solução para o problema. Após, é claro, pegar uma carona de volta pelo rio. Imediatamente, ao saber da novidade, ela saiu do seu casco e se tornou um imponente dragão. Voou livremente e com uma alegria sem igual. Retornou ao garoto e disse Não tenho como te agradecer pelo que fez por mim. Todavia, como não precisarei mais do meu casco, pode ficar com tudo o que tem dentro dele. E partiu livremente. O menino encontrou dentro do casco diversas joias e itens raros que ela colecionava ao longo dos seus mil anos de estudo. O menino então seguiu sua jornada, agora com toda a riqueza que a tartaruga havia lhe deixado. Nos caminhos montanhosos, avistou o mago. Contou alegremente a solução do problema. O mago ficou chocado com tamanha simplicidade do caso. Questionou-se como nunca havia pensado nisso antes. E prontamente largou seu cajado. Começou então a levitar e poder voar para o tão almejado reino dos céus. Mas antes, dirigiu-se ao menino. Garoto, este poderoso cajado não pode ficar sem um dono e eu não posso levá-lo comigo. Aceite-o como agradecimento ao auxílio que me prestou. O rapaz agora, além das riquezas da tartaruga, possuía todo o poder mágico do mago, tendo dado com isso, sua sabedoria circular. Refletindo sobre toda a sua jornada até aqui, a caminho da modesta casa que o abrigou no início da saga, ficou pensando na alegria que o casal teria ao saber que a mudez de sua filha tinha solução. E chegou todo cheio de si para noticiar a ambos a solução. Bateu a porta e os dois quase não o reconheceram, pois estava mudado. Parecia mais seguro de si, mais confiante, mais nobre. Estava radiante. Ele então sentou-se à mesa com o casal e começou a explicar. O problema de sua filha será resolvido quando ela encontrar sua alma gêmea, assim disse o Buda. O casal emocionou-se e agradeceu ao rapaz que já se encontrava à porta da casa para retornar à cidade e talvez, lá, iniciar uma nova vida, agora com seu conhecimento e riqueza recém-adquiridos. Foi então que ouviu-se vindo de um outro cômodo, uma voz angelical e que vagarosamente foi se revelando junto à sua dona, adentrando a sala. Papai! Mamãe! Este é o menino que vocês contaram que passou por aqui esses dias? Deixe-me conhecê-lo! Todos se entreolharam espantados e ali, naquele momento, o menino pôde entender o quanto aquela jornada era toda sobre como ele poderia mudar a si mesmo, ajudando aos outros e, no final, colher os mais valorosos frutos. Os contos tradicionais costumam recorrer ao sobrenatural para nos fazer pensar sobre as coisas mais triviais, mais cotidianas, mais naturais. A parte da mensagem deste conto de que eu mais gosto é a percepção de que a jornada importa mais que o ponto de chegada. Devemos ser como o rapaz, aprender com a nossa caminhada, ter empatia pelos outros e inteligência para conhecer as perguntas certas, em vez de nos afligir querendo a todo custo as respostas para as nossas mazelas. Eu te convido agora a exercitar sua inteligência, fazendo parte da Escola dos Pensadores, uma jornada realmente transformadora. Clique aqui ou no primeiro link da descrição para saber mais. Curta e compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e comente Foco no Processo. Siga também a gente no Insta. Grande abraço e até a próxima!